Música Cercal do Alentejo, vila pertencente ao concelho de Santiago do Cacém, situado a menos de 15 quilómetros das praias do litoral alentejano. Cercal do Alentejo é ladeado por a Serra do Cercal, com potencial enorme para a prática do BTT. 11ª edição da Maratona Só Vai Quem Quer, um nome bastante sugestivo, fazendo um pouco a antevisão dos trilhos destas paragens. Maratona Só Vai Quem Quer, atrai praticantes que gostam de se meter à prova, mas este ano o grupo BTT Só Vai Quem Quer, Clube Organizador, resolveu este ano fazer dois percursos mais acessíveis. Quais são as suas perspectivas depois aqui para a tua prova? As minhas perspectivas são pelo menos acabar, passado uma semana sem andar, comecei a trabalhar, o tempo fica mais curto, mas o Cercal tem bons trilhos, com perspectiva acabar, divertir-me, depois no final logo se vê se dá para a boa classificação ou não. Esta Maratona Só Vai Quem Quer, preparadíssima para hoje? Deparadíssima, já quentinha, já vim do Porto de Cova a pedalar, já tenho 15 quilómetros e vamos se divertir aqui nestes distritos, junto com estes amigos todos que gostam do BTT. E acompanhei também de várias amigas, estão por aí, a concorrência também já está cá presente. Por acaso, hoje não conheço muitas das que cá estão, mas sim, vamos se divertir todas juntas, também. 45 quilómetros e 70 quilómetros, distâncias que os participantes desta 11ª edição da Maratona Só Vai Quem Quer tinham disponíveis. 45 quilómetros com 650 metros de desnível acumulado positivo e 70 quilómetros com 800 e 75 metros, dois percursos acessíveis para qualquer praticante da modalidade. As 9 horas deu-se início da 11ª edição da Maratona Só Vai Quem Quer Primeiros quilómetros foram os mais exigentes, percorreram-se os trilhos da Serra do Cercal com os mais fortes a conseguirem logo nestes primeiros quilómetros marcar o seu terreno e lograr vantagem sobre os seus mais diretos adversários. Os praticantes de BTT que não levam numa perspetiva de competição foram percorrendo os exigentes trilhos iniciais com calma. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já a percorrer trilhos menos complicados na frente da meia-maratona, Paulo Emílio, do Larga-Roda, seguia isolado com Arménio Rodrigues, do Santa Cruz, e Fábio Correia, da Casa de Benfica de Grândola, no seu encalse. Pedro Militão, do BTT Ceia, liderava a maratona. Neste ponto já dobrava praticantes da meia-maratona. Ricardo Félix, do BTT Botelhos, seguia na segunda posição, na maratona, a pouco menos de um minuto, de Pedro Militão. Seguiam os restantes atletas a tentarem encurtar distâncias para a frente da prova. Décima primeira edição da maratona, só vai quem quer, com um traçado acessível, em relação a anos anteriores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quilómetro 35, divisão dos percursos. A 8 quilómetros para a linha de meta, Pedro Militão mantinha a liderança e aumentava a vantagem em relação a Ricardo Félix. Ricardo Félix foi perdendo terreno. José Raposo, do grupo desportivo Santa Cruz, estava cada vez mais próximo de Ricardo. A disputa para o segundo lugar do pódio estava entre estes dois atletas. No cercal, sem grandes surpresas, Pedro Militão cortava a linha de meta e consagrava-se o vencedor da maratona da décima primeira edição da Maratona. Só vai quem quer. Destacamos a vitória na meia-maratona de Paulo Emílio, do Larga Roda, no setor feminino, para a meia-maratona. A vitória sorriu para Wanda Santos, do Estética Pit Wash. No setor feminino, na maratona, a vitória sorriu a Carmelita António, dos Marafates, de Portimão. Que tal estão para ganhar? Como é que correu aqui esta sua participação? Correu bem. Apesar de ter ficado com o furo, houve um senhor da Salvada, em que quer agradecer, que parou para mexer o pneu. Ele não está aqui, foi pós-70. Logo tenho a possibilidade de lhe agradecer pessoalmente. Mas cheguei. Cheguei em primeiro e aqui estou. Foi um percurso rolante. Bom de fazer. Gostei de fazer. Os trilhos foram do seu agrado? Foram, foram. Alguns já conhecia. Costumo treinar aqui nesta zona, outros não conhecia. Mas correu bem. Foi a minha experiência, a minha primeira experiência a solo. Normalmente o meu marido acompanha-me. Hoje decidimos fazer assim e correu bem. Que tal então aqui a tua prova hoje e os percursos? Correu bem. Os percursos são espetaculares, como sempre aqui na Serra do Cercal. É espetacular mesmo. Foi muito bom. Continuar. E estás agora numa boa fase da tua carreira porque vais vencendo e vais ficando sempre no lugar dos potes, pelo menos nas últimas provas que temos estado presentes. É verdade. Faço por isso. Treino para isso e os frutos vão surgindo. Isto é isto. Estás imparado. É verdade. É verdade. Hoje ainda foi melhor que na semana passada. Foi sempre arrolado. Sempre. A organização está de parabéns. Tudo muito bem marcado e senti-me sempre bem. A princípio é o fim. E se é que é ele. Para assim, qualquer dia estás com as aspirações de ir ao nacional ou não? Não. Não. Eu trabalho muito. E treino pouco. Mas chegas aqui e vences. Olha. É um bocadinho de sacrifício. E não sentes muito sozinha nas maratonas? Sente das poucas mulheres que vai às maratonas? É verdade. É verdade. Este até só houve uma... Não houve ninguém nos 70. Há poucas mulheres ainda. É pena. Podes fazer aqui o apelo. Pois. As senhoras deixaram de limpar a casa e virem fazer desporto. Andar de bicicleta. Que é melhor. E esta equipe tem quilómetros? Vim aqui aproveitar 15 dias de férias. É o último dia. Deu para treinar e descansar. Coisa que dá um ano e meio para cá. Tem sido complicado o trabalho. E entretanto tive um descendente. E tudo junto. Não fica fácil treinar e muito menos descansar. Mas com as horinhas de sono repostas e um bocadinho de pareia. Pronto. Dá para brincar um bocadinho e sentir um bocadinho melhor. E aqui os trilhos. Que tal? Grande qualidade. Por acaso. Já tinha passado aqui no Alvalade de Porto Covo. Mas tinha single tracks. Principalmente aqui ao início. Espetaculares. O percurso bem marcado. Tirando ali a zona em que se andava ao lado do canal. Mas também era impossível haver outro caminho. Porque só havia aquele a seguir. Deia não ter fitas. Mas estava bem bocadinho. Tinha sempre gente no percurso. Na descida perigosa tinham há pessoas. A organização está de parabéns. A organização no final fez um balanço positivo desta 11ª edição da Maratona Sabai Quem Quer. Estou a fazer um rescaldo muito positivo. As opiniões e os feedbacks que nós temos tido. Para já não temos assim nada a assinalar. As pessoas normalmente ouvem do So Vai Quem Quer. E tem muita serra. Que é com muito acumulado. E realmente tem tido. Pronto. Umas vezes vamos fazer com serra. Para as pessoas realmente perceberem o que é a serra do Cercal. Outras vezes fazemos para a zona da barragem. Para as pessoas também conhecerem um bocadinho a nossa freguesia. E o nosso concelho. Portanto nós estamos cá a trabalhar em prolo principalmente da nossa terra. Da freguesia. Em prolo do concelho. Para que consigamos potenciar a imagem da nossa terra. Com mais e menos dificuldades. Temos tido, graças a Deus, alguns apoios que permitem que nós consigamos fazer esta pequena maratona. Porque é pequena. Nomeadamente a junta de freguesia, a câmara municipal, os bombeiros do Cercal de Alentejo. Têm sido inestitíveis. A sociedade de juventude cercalense. E os nossos patrocinadores do comércio local. Porque sem eles nós não conseguiríamos fazer este pequeno evento. Porque isto envolve muita coisa. Porque por mais pequeno que seja. Envolve muitas despesas. E se não for estas ajudas dos particulares, nós não conseguimos. Por isso nós só temos a agradecer a eles. E a toda a gente que vem aqui. Que deposita a confiança em nós. Ano após ano. São 11 edições. Uns altos e uns baixos. Mas até agora temos conseguido manter uma certa regularidade. E esperamos que continue assim. A junta de freguesia e o município de Santiago do Cacém. Destacaram as potencialidades da região. Esses eventos que o CEO, muitos outros, acontecem. Raro é o fim de semana em que não há uma prova de BTT no nosso Conselho. Provas mais pequenas, mas provas de convívio. Provas que são uma forma de incentivar também os mais novos. Ou de esporte à prática em si. Mas isto demonstra a grande força e a dinâmica que o movimento associativo está a ter no nosso Conselho. E já são há uns anos que se faz isto. É bom manter esta dinâmica. Portanto, a freguesia tem grandes condições para estas provas. E outras. Daqui a 15 dias, 2 a 15 dias, vamos ter a passagem do Alvaro Alto Porto de Covo. Passa mesmo aqui por dentro. Portanto, o Cercal e também a junta de freguesia apoiam muito essa iniciativa. Dá-nos muito trabalho, mas também queremos é que as pessoas venham à nossa freguesia e que usufruam destas belezas espetaculares que temos aqui, tanto na freguesia, no Conselho e no Norte de Alentejano. Há algum destes circuitos. Até percorreu a Rota Vicentina e estes ciclistas encontraram muitos participantes, que também é uma mais-valia para a nossa freguesia, o nosso município e a nossa região.